Boa noite! Boa noite! Será que tem pra gente aqui, hein? Alguém quer tentar adivinhar o tema? Habitação. Habitação? Habilitação? Você tá lendo aqui, né? Você se acha muito esperto mesmo. Habilitação. Você é habilitado? Não, fui caçado. Você foi caçado? Foi caçado. Mas foi caçado igual um javali? Ou foi caçado igual... O cara veio com um arpão, um dardo. Você acordou num cativeiro. Falei, quero minha família! Matamos todos eles. Inclusive o jantar está servido. Muito bem. Habilitação? Eu tenho que renovar minha carteira de habilitação. Eu tenho muito medo de... Sempre tenho medo de reprovar. Eu não aprendi a fazer baliza até hoje. Não aprendi. Eu passei... Eu fiz baliza uma vez na minha vida, que foi no exame. E eu falei... Foda-se. Eu vou só andar mais pra procurar vaga. Eu não... Eu desisti, cara. Botar um carro no meio de dois carros... Isso é uma coisa de gente normal fazer, tá ligado? Botar um carro no meio de dois carros... E ninguém se preocupa. Não tem uma linha que fala assim... O teu carro tem que ficar até aqui. Os malucos podem deixar uma vaga desse tamanho. E Tomina fala assim... Põe ali. Eu falo... Procura outro homem. Eu não vou conseguir... Não tem porquê eu fazer isso. Não preciso te provar nada. Muito bem. Habilitação é legal. Alguém reprovou no psicotécnico? Eu queria muito saber. Eu tenho... Eu quase reprovei no psicotécnico. Eu tenho que fazer os palitinhos, né? Aquele negócio do palitinho? Você reprovou, com certeza. Mas assim... Tem que fazer os palitinhos. E eu fiz os palitinhos lá. E o problema é que você não sabe o que eles querem, tá ligado? Eu falei com um primo meu que fez. Ele falou assim... Não, você tem que fazer todos o mesmo tamanho. Eu falei com outro maluco... Não, você tem que fazer todos, tipo, retos, assim. Eu tentei de todo jeito. Daí a mulher falou assim... Você tem que voltar aqui porque deu ruim no psicotécnico. Eu falei... Droga, me descobriram. Daí eu fui lá. Ela falou assim... Então, os seus palitos aqui estão tudo errado. Você desenhou o círculo. O que está acontecendo com você? Não. Ela falou, você estava nervoso? Eu não tinha sentido. Eu falava, tipo, estava mais tranquilo da minha vida. Que eles não falavam. Louco, você era aqui, você não vai conseguir. Então, eu falei... Não, muito nervoso. Meu Deus, passei até mal. Vomitei na saída. Ela falou, não. Você quer fazer de novo? Eu falei, claro. Me dá uma dica. O que eu tenho que fazer? É reto? Não. Faz do jeito que você quiser. Daí eu fiz. Ela falou, ah... Foda-se. Eu ando de metrô. Toma. Estou cagando para isso, maluco. E daí eu passei, maluco. Passei. Dez anos de carteira já. Dez anos. Que vergonha. Eu não sei dirigir direito. Muito medo disso. Muito bem. A habilitação foi o que eu consegui tirar. Mas vamos ver a próxima. Quer tentar adivinhar a próxima de novo? Adivinhar o filho da puta. Não ler. Ler. Eu falo ler. Viagem. Uau. Viagem é da hora. Você viajou muito tempo? Você viaja? Então, eu que faço perguntas aqui. Mas eu não vou perguntar para você, que você está muito importunante. Vou perguntar para você, maluco da ponta. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Gleidson. Uau. Só me gostava de produtos de limpeza e... Gleidson. É bagulho de carro, né? Habilitação. Eu lembrei. Gleidson. Qual foi a viagem mais louca que você já fez na sua vida? Não teve ainda? Você nunca viajou na sua vida, Gleidson? Não. Dirigindo, não. Esquece a habilitação. A habilitação ficou no passado. Foquem em qualquer outro tipo de veículo que você possa imaginar. Avião, patinete, patins, carrinho de rolimã... Hã? Divisa de? Da Bolívia. Foi a divisa da Bolívia que o Brasil? Qual cidade? Corumbá? Qual a droga que você foi pegar lá? Não? O cara não foi comprar flauta, não foi comprar chapéuzinho de boliviano, não foi ver as belezas de... O que você foi fazer lá? Eu fui com um amigo. Você foi com um amigo traficante? Você não quer falar que ele é traficante. Muito bem. Qual que é a cidade que você foi... Ah, você foi só para a divisa, você não passou para o lado boliviano? Passei. Passou? Você sentiu que você não devia ter contado isso. Eu... A polícia não está aqui? Passei. Grande Gleidson. Qual que é a cidade de lá que você foi, Gleidson? Você não lembra, né? Tá bom, então. Divisa de Bolívia. Você foi com um amigo. O seu amigo fez o quê lá? Ele era de lá. Ele era de lá. Você não quer muito falar sobre esse assunto, né? Tudo bem. Eu fiz mais perguntas que a... Perguntas que a polícia jamais fez para ele eu fiz agora. Polishop. Acho que o pessoal viaja no Polishop. Os caras inventam um abridor de coco que também é um alarme de carro. Os caras têm uma... Mas as paradas aqui não fazem nem sentido, assim. E aí você fala, cara, eu não vou comprar esse negócio. O cara fala, mas é da NASA. Eu falo, ih, não tem nem coco na Lua, irmão. Fala que a NASA está desenvolvendo abridor de coco. Tu acha que eu vou acreditar nessa? Os travesseiros com tecnologia da NASA. Eu falo, bicho, a NASA faz foguete, irmão. Travesseiro com tecnologia do Ortobon. Aí eu acredito. A NASA, os caras da NASA não vão parar para ficar mexendo em travesseirinho. Isso maluco eu optei. Porra, vamos para Júpiter. Não vamos tosse-cola no pescoço. É foco. A NASA está focada em outras coisas. E é sempre uns produtos que parecem ser muito milagrosos. Eu falo, você quer emagrecer, basta você ficar em pé nesse produto 20 minutos por dia que você emagrece. Eu falo, irmão, não tem como. Aí botam as pessoas maravilhosas e a barriga dela tremendo. E eu falo, não foi com esse aparelho. Respeita a minha inteligência. Que tu não ficou assim com o Bore 2500 F4. Não, 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 não foi. Isso aí foi 18 anos de academia indo todo dia. Usando uma bomba, palmei a bomba e conseguiu ficar assim. Vai se foder, não. Cara, a Air Fry, eu demorei para acreditar. Disse, não é possível. Disse, não, isso aí para o teletransporte. Eu dou de pulo. É a mesma tecnologia para mim. Não faz porque não quer. Vocês estão fritando batata sem óleo e quer dizer que eu não consigo fazer pau milão? Não, vai te foder. Pensa aí, irmão, e dá teu escorre. O pessoal da ciência fica focado em coisa errada. Deve ter sido o pessoal da NASA. O pessoal da NASA, eles não querem ir para o espaço. Por que ele está fazendo coisa, fritar batata sem óleo, travesseiro? É só as paradas que... Que eu vejo um fortalecimento, assim. E é sempre, Houston, I have a problem. Nunca foi, Houston, I have a solution. É sempre... Só problemas para a Houston. Ninguém dá uma ligação boa para esse pessoal. É uma ótima... Houston, descobri aqui, irmão. Relaxa, relaxa. Só liga quando não dá merda, assim. Aí Houston não ajuda. Eu falo, só me procura quando está com problema, né? Acho que é isso que eu tenho sobre o Polishop. Absinto. Você sabe o que é? É tipo o Nesquik do Diabo. Eu bebi absinto lá na Espanha a primeira vez. Eu bebi absinto com Cannabis. Fiquei muito louco. Depois descobri que era a Cannabis. É demais, cara. É tipo uma pitu com ervas. Fala que você bebe e vê a Fada Verde. Nem vi. Fiquei bebo. Ah, patinete eu já falei esses dias. Puta, fodeu. Como é que eu vou criar outra cabeça agora? Eu já tenho uma opinião sobre patinete. Que é todo mundo que está em um patinete fica com cara de imbecil. E aí, baseado nesse argumento, eu construí o meu texto da última vez. Agora eu tenho que falar, então, que é incrível andar de patinete. Tentar pensar diferente, né? Quem aqui já andou de patinete daqueles da Green, da Yellow? Quem aqui já andou? Duas, três, quatro... Sério? A NASA faz patinete também, aparentemente. Você mete o louco, pô? Vai saindo faísca na ciclovia. Parece que você está voltando do futuro. Roll com o Marty McFly. Caralho, mano. Quem eu vejo muito andando de patinete? Mendigo. Já viu os mendigão andando de patinete? Já viu isso? É praticamente já uma modalidade em São Paulo. É a fórmula mendigo, que é patinete. O quê? Passam os malucos que você só sente o fedozão. Vum! Nossa, que fedor! Uou, o mendigão passou de Yellow. Pum! Descendo a consolação. Deixando um rastro de bosta da zona sul à zona norte. Usando o cartão de crédito de alguém que esqueceu de bloquear o patinete na consolação. Muito interessante. Mas é um meio de transporte, apesar de um tanto patético, bem eficiente, né? Mas agora estão proibindo, porque... Vocês viram onde a galera larga esses patinetes? Mano, eu abri meu armário e tinha um patinete dentro. Qualquer lugar, o cara vai andando e fala, beleza, cheguei. Vlau! Ele joga o bagulho. Parece que quando você está numa C&A e você está vendo uma roupa e você não sabe o que fazer com ela, você faz assim. Sabe? Você não faz isso? Você pega uma roupa e ela cai do cabide e você não sabe o que fazer. Pum! Joga, vai embora, deixa ela se pendurar em qualquer coisa. Ela fica jogada numa arara, assim, ó, que era de bermuda. E está a camiseta solta, falando, cadê minha família? Patinete. Deu, né? Festa de 15 anos. Cara, eu nunca fui numa festa de 15 anos porque eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho tanto tempo para passar numa festa. Vou tentar de novo. Eu nunca fui numa festa de 15 anos porque isso é tempo demais para uma festa. Aí. Ah... Ahahahah. Ali. Ahah. Ah aboard。 Ah,融. Ah,融. Ah. Ah.